Música Mais uma vez peguei ao meu Jesus Mais uma vez voltei a Ele, beijo e perdão Cristo Jesus que é fiel, me perdoou Tira o mal de dentro do meu coração Obrigado, obrigado Senhor Não mereço, mas Tu és maravilhoso Obrigado, obrigado Senhor Não mereço, mas Tu és maravilhoso Mais uma vez estou aqui, vim Te adorar Mais uma vez voltei aqui pra Te louvar Quanta bondade e amor irá em Ti Misericórdia em meu Jesus, Cristo eu vi Obrigado, aleluia Aleluia, cante junto com eles Obrigado, Senhor Não mereço, mas Tu és maravilhoso Aleluia Obrigado, obrigado Senhor Não mereço, mas Tu és maravilhoso Aleluia Seja grato a Deus Obrigado, Senhor Pela mensagem, pelo profeta Pela Bíblia, pela Sua palavra em nossas vidas, Senhor Mais uma vez pude sentir o Seu amor Mais uma vez Jesus tirou a minha dor Minhas lágrimas, aos pés de Deus, eu te amei E o descanso de minha alma eu encontrei Obrigado, obrigado Senhor Não mereço, mas Tu és maravilhoso Obrigado, obrigado Senhor Não mereço, mas Tu és maravilhoso Obrigado, obrigado Senhor Obrigado, obrigado Senhor Não mereço, mas Tu és maravilhoso Obrigado, obrigado Senhor Não mereço, mas Tu és maravilhoso Não mereço, mas Tu és maravilhoso Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Não mereço, mas Tu és maravilhoso